Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um conteúdo de Star Wars Unlimited aqui no Diário Planina Alta. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Sei que a comunidade de Star Wars no Brasil está muito animada e, cara, nas últimas semanas os vídeos de Star Wars aqui no canal têm dado muito boas visualizações. Eu não esperava por isso. Galera comentando bastante, galera interagindo, né? Dando aquele like, se inscrevendo no canal. E por isso, queria agradecer muito, muito aí a comunidade de Star Wars que está chegando, a comunidade nova que está chegando no canal. Queria dar as boas-vindas a vocês e dizer que tem muito vídeo ainda de Star Wars vindo pela frente. Hoje eu vou falar sobre um vídeo para a galera mais competitiva, para a galera que quer entrar ou que já está jogando competitivamente Star Wars aí nas lojinhas por todo o Brasil. A gente teve nesse final de semana, no sábado passado, um evento Next Place, uma loja aqui de São Paulo, valendo uma box de Star Wars. Era a última box que tinha lá na loja. Eles tinham guardado para fazer esse evento. Um evento que deu, se eu não me engano, se eu não me engano, foram mais de 50 inscritos. Mas eu acho que no dia algumas pessoas faltaram. Enfim, não entendi, mas obrigado por terem se inscrito e terem aumentado a premiação. Acho que foi, se eu não me engano, acho que foi mais de mil reais de premiação, né? Fora a box. Eu fiz top 8, tá? Eu fiquei em sexto lugar. Eu fui de Boba Fett, o meu deckzinho que finalmente está completo, tá? Porque para quem está acompanhando a saga dos últimos vídeos, eu consegui fechar os três Boba Fetts. Não comprei nenhum. Todos eles foram conseguir trocando cartas. Alguns até trocando carta de Magic por eles. E é o que eu aconselho a vocês a fazerem nesse começo, cara. Eu acho que não tem necessidade. Se você quiser jogar o jogo casualmente, não tem necessidade nenhuma de você gastar rios de dinheiro nesse jogo. E se você quiser jogar ele competitivamente, obviamente você vai ter que gastar um pouco mais. Mas existem alternativas de decks que são mais baratos. Esse que eu estou jogando, por exemplo, eu vou trazer o deck tech, tá? Do meu deck aqui para vocês na próxima quarta-feira. Então se vocês não são inscritos ou inscritas no canal e quiserem ver esse deck tech, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder esse conteúdo. Porque eu vou fazer um deck tech com uma review, tá? Eu estou testando esse deck há três semanas já. Eu praticamente não repeti ainda nenhum torneio com a mesma lista. Então eu realmente estou mais interessado em testar muitas coisas, entender o deck, aprender o deck, entender como é que ele se comporta, no metagame do que realmente ficar só ganhando. Mas eu acho que nesse sábado, no torneio Decks Place, um torneio que estava muito variado, foram seis rodadas e eu joguei contra seis decks diferentes. Eu sei que teve muita gente que jogou contra decks iguais. Teve um camarada lá que ele montou um deck mais controle para pegar Dexagro e ele só enfrentou partida controle. Eu peguei várias pessoas que falaram que só jogaram contra Boba Fett. Tem várias outras pessoas que falaram que só jogaram contra Leia e Sabine. Então tem muito essa questão do emparceramento. Às vezes a gente tem uma sorte, às vezes tem um azar. Então assim, vou falar, quando eu fizer esse vídeo do meu deck, eu vou falar um pouco sobre também como foram as minhas matches, como foi aí o jogo. Mas hoje eu estou aqui para falar, não é sobre Boba Fett, é sobre Chewbacca. Esse deck que o meu amigo, o Gui, né? Gui Brandolim, também conhecido como Brand Gui, trouxe aí. Se você está chegando no canal agora de paraquedas, tem um vídeo meu com um deck tech, com o Gui, já saiu no canal, dele jogando de look, tá? O Gui montou um deck de look, ele jogou três semanas, né? Três semanais, né? Em lojas diferentes. E ele ficou invicto com aquele deck durante três semanas. É um deck muito forte, muito chato. E eu resolvi sentar com ele num semanal que a gente jogou algumas semanas atrás. E a gente fez um deck tech, passando por todas as cartas no deck, ele falando sobre estratégias, sobre, enfim, alguns testes que ele está fazendo. Então se você jogar de look, ou pretende jogar de look, tem esse vídeo aí no canal já com o Gui. Então o Gui está vindo muito bem, né? O Gui já tem aí a base de jogador de Magic, ele joga bastante Pioneer, ele joga com decks bem complexos, né? É um jogador que gosta de jogar com decks complexos. E ele resolveu trazer esse Chewbacca para o torneio Dex Place, porque ele mesmo disse que estava esperando muito agro. E é um deck que é um deck feito para ganhar de decks agro, né? A gente pode considerar esse deck um deck bem controle, né? Só que ele tem um early game bom. Não é aquele deck que... Aquele controle clássico que a gente fica só destruindo unidade, passando sem fazer nada, ou esperando. Não, ele tem um early game bom, um early game onde ele consegue colocar na mesa coisas legais. E a gente vai ver aqui agora com vocês. Primeiramente, tem que falar do Chewbacca, né, cara? O Chewbacca, ele tem uma habilidade que ele é muito boa, tá? Que é a seguinte, ele pode virar, ele não precisa pagar mana, né? Não precisa pagar recurso. Olha aí, eu falando mana, né? Do Magic. Desculpa, gente. Eu vou... Muitas vezes eu vou cometer esse ato falho de, enfim, confundir coisas do Magic com o Star Wars. Você vira ele, né? Uma vez por turno, coloca uma unidade de custo três ou menos da sua mão no jogo. Obviamente, você tem que pagar o custo, tá? Você coloca da sua mão. Ela ganha Sentinela nesse turno. Isso aqui é muito forte, tá? Você vai ter que pagar de qualquer jeito o recurso pra aquela carta. Então, ele não vai burlar essa regra, né? Mas a Sentinela é o que faz toda a diferença, que é justamente aquilo que vai proteger você da agressão, dos decks mais agressivos. Sentinela é quando o jogador, né, é obrigado a atacar aquela unidade antes de atacar outras unidades ou a sua base. então, quando você tem uma Sentinela na mesa fica muito chato pra decks agressivos baterem na sua base porque eles são obrigados a primeiro tirar a Sentinela da frente, né? E aí, ele vira com sete recursos. Quando você tem sete recursos, ele vira um bicho dois barra nove. É uma bunda gigantesca. Também tem Sentinela, então, não pode atacar outras unidades ou a sua base antes de atacar ele enquanto ele estiver na mesa, né? Obviamente, você pode atacar outras unidades com Sentinela também, mas não pode atacar a unidade sem Sentinela e nem a base. E ele tem essa habilidade de Grit. Ele vai ganhar mais um, mais zero pra cada dano. Então, você imagina, você vai bater, você tem que matar ele. Se você não conseguir matar ele em um turno só, né, em uma fase só, o que vai acontecer é que muito provavelmente quanto mais você atacar ele, mais poderoso ele vai ficar. Então, por exemplo, se você der cinco de dano nele, vai ganhar cinco de poder de ataque, né? Então, só ele já vai estar batendo sete. Fora que tem outras formas de deixar ele mais forte ainda que a gente vai ver já já. Vamos passar então aqui pelo deck, tá? Eu vou tentar aumentar um pouquinho pra vocês aqui. Eu recebi, o próprio Gui me mandou essa lista aqui. Enfim, é o padrão que a galera tá usando na internet. Eu aqui tô usando o próprio site do Star Wars. Eu tentei montar, eu montei o deck aqui, a lista do deck aqui, mas ele não me dá uma visualização legal pra gente poder discutir, abrir, clicar na carta, seria muito trabalho. Enfim, vamos aqui mais focado. A gente vai começar com a unidade de custo 1, que é o R2-D2. 1 barra 4, custo 1 barra 4. Você não vai destruir esse cara no, enfim, no primeiro turno, no segundo turno de jogo, porque é 1 barra 4. É muito forte, muito forte. Normalmente, você até consegue, né, com unidade 3 de poder ali, colocar no primeiro, no segundo, na segunda fase de jogo. 4 de poder é um pouco mais difícil colocar na primeira e na segunda fase de jogo. E quando ele entra no jogo ou ataca, você olha a carta do topo do seu deck, você pode deixar ela lá ou botar no fundo. Então, é uma carta que entra cedo no jogo, ela pode entrar com a habilidade do Chewbacca pra entrar com o Sentinela, que é maravilhoso, né, porque, novamente, você vai precisar de dois ataques nele pra poder matar ele, provavelmente, no começo do jogo. e você ainda vai ter essa seleção de carta no topo do seu deck pra você poder, né, escolher melhor o que você quer comprar. A gente vai ter Electro Staff, né, é uma carta rara, ela é uma melhoria, um upgrade, ela vai dar mais dois, mais dois pra uma unidade sua. O ponto baixo dela é que ela não pode ser anexada num veículo, então, esse deck tem bastante veículo e, infelizmente, a gente não... Inclusive, um veículo aqui que tem Sentinela, que eu vou falar mais pra frente, muito forte, que seria muito bom se pudesse ter uma Electro Staff, mas não pode. E ela vai dar, além do mais dois, mais dois, né, mais dois de poder, mais dois de resistência, toda vez que a unidade que esteja anexada com o Electro Staff for atacada, a unidade que estiver atacando ela vai ganhar menos um, menos zero. Então, ela dá aquele debuff, né, aquela baixada de ataque, ajudando ainda mais a sua unidade ficar na mesa mais tempo. Depois, a gente vai ter o Battlefield Marine, ele é um custo 2, 3, 3, não faz nada. Só que esse não faz nada, nesse deck, não é não faz nada, né, o tempo todo. Por quê? Você pode ativar a habilidade do Chewbacca no turno 2, se seu oponente, por exemplo, se você, por exemplo, tá com a iniciativa, você faz o Battle Marine no segundo turno, né, e, cara, seu oponente já tem alguma coisa ali pra te bater, que ele já fez no primeiro turno, ele não vai conseguir te bater, porque ele vai ter que bater no Battlefield Marine com o Sentinela e, provavelmente, novamente, provavelmente o Battlefield não vai morrer, ele vai ficar ali mais um tempo. Então, é muito forte, é uma carta que não tem habilidade, mas ela custa 2 só, então já pode entrar no primeiro turno como um 3, 3, pode entrar no segundo turno como um 3, 3, parando já um ataque desde o começo do jogo. Então, assim, é uma cartinha bem chata também, que nesse deck ela se aproveita ainda mais, né. Depois a gente vai ter a Mon, tá, Mon Mothma, acho que é isso, Mon, enfim, ela é uma, custo 2, 1 barra 3, quando você joga ela você procura 5 cartas do topo do seu deck e coloca, pode revelar um rebelde e colocar na mão, tá. Essa carta, novamente, ela é, ela tá no começo do jogo, ela tá no early game, tanto que a gente tem 2 só, lembrando que ela é uma carta única, né, então, tipo, a gente não pode ter 2 dela na mesa, tá, só pode ter 1 por vez na mesa, então a gente vai ter 2 dela aqui no main deck, porque ela vai entrar cedo no jogo, ou, ou mesmo, não necessariamente cedo, mas quando ela entrar no jogo ela vai entrar aí com, pode entrar com essa ação do Chewbacca, entrando com o Sentinela, só que ela entra e basicamente se repõe, porque ela vai procurar um rebelde, cara, sei lá, se não é 100% do deck, talvez, sei lá, 80% desse deck seja rebelde, acho que tirando esse, o Coronel aí, cara, o Battlefield é rebelde, o R2, o Akbar, então, assim, eu acho que tirando o Coronel e o Consortium Viper, tirando esses 2, pelo que eu tô vendo aqui, todas as outras cartas são rebeldes, então, assim, bem difícil você falhar com ela, e é ótimo quando você bota uma carta na mesa e você repõe o seu recurso na mão, tá, isso é muito importante, principalmente pra decks de controles. Passando pra frente, a gente vai ter aí o Coronel, né, eu tô chamando de Coronel, é isso, ele é um custo 2, 2, 3, e toda vez que se jogar uma unidade de comando, né, uma unidade verde, incluindo essa, você recupera um de vida da sua base. E aí, vale destacar aqui, falando sobre a vida da base, né, que a escolha do Gui pra base não foi a SL, né, não foi a Energy Conversion Lab, que é a base que quase todo mundo que joga de verde usa, porque é uma base que tem 25 de vida, e nesse deck especificamente, a habilidade de ambush da base não é extremamente, assim, relevante, tá, é, então assim, eu acho que essa escolha de uma base com 5 de vida a mais sem habilidade faz todo sentido. E ele bota ali mais uma carta de começo de jogo, a gente chama de Early Game, pra poder dar uma travadinha na mesa, mas também é uma carta que ela vai te recuperar a vida e, cara, vai te deixar numa zona muito confortável ali pra você, no começo do jogo, de repente, enfim, se você não conseguir controlar muito a mesa no começo do jogo, pra você ir recuperando essa vida ao longo do jogo. Depois a gente vai ter um Make a Opening, tá, custo 3, é um evento, você dá uma unidade menos 2, menos 2 nessa fase e cura 2 da sua base, tem 3, então normalmente é uma carta que, ela é uma carta bem chata, pra quem joga de agro ela é terrível porque ela vai fazer um 2 pra 1 muito forte, ela vai normalmente destruir uma unidade e recuperar 2 de dano aí da base, então, cara, é realmente muito, muito chata você com uma carta só que custa 3, você ter 2 habilidades assim. Depois a gente vai ter o Akbar, ele é um custo 3, 1 barra 4, lembrando que, ó, todas essas cartas aqui a gente pode jogar com a ação do Chewbacca, tá, custo 3 ou menos. E ele é um barra 4, quando ele ataca você recupera um de vida da sua base e quando você joga ele, que eu acho que é a habilidade mais, é, mais importante dessa carta, né, você pode causar a uma unidade, né, é, dano igual a quantidade de unidade que você controla naquela arena. então se você quiser destruir uma unidade de ground, você joga o Akbar, você pode dar 2, 3 de dano numa unidade, se você jogar ele e quiser destruir uma unidade de space, também você consegue, então ele é bem, bem versátil nesse sentido e ainda é um 1 barra 4 que pode entrar com o Sentinela e quando atacar vai recuperar uma da sua base. Aí nós vamos ter o Echo Base Defender, esse é um cara bem básico, esse é um rebelde bem basicão, tá, ele tá jogando bastante, é uma carta comum, custo 3, 4, 3, então ele entra aí fácil no segundo turno de jogo, a resistência dele é uma resistência que normalmente é, vai conseguir ser, é, vai conseguir fazer com que você possa remover ele com algumas cartas chaves de alguns decks, tá, é, que conseguem bater 3 com certa eficiência no turno 4, no turno, no turno 3, na verdade, no turno 2, talvez, né, tem algumas cartas ali com 3 de resistência que conseguem entrar no jogo turno 2, que conseguem tirar ele, é, mas no turno 3 pra frente é mais fácil tirá-lo, né, só que é um cara que já entra com sentinela, né, então ele já tem sentinela, é, não precisaria necessariamente ser feito com a habilidade do Chewbacca, e, e ele é chato, porque que ele é muito chato? Você é obrigado a bater nele, não vai ter tanta dificuldade de matar ele, só que como ele tem 4 de poder, vai ser muito difícil de você remover esse cara sem perder sua unidade também, ou sem deixá-la muito danificada, né, que aí poderia ser removida por qualquer outra coisa desse deck, enfim. Passando pra frente temos a Consortium Star Viper, eu tô usando, por exemplo, essa carta de side no meu Boba Fett, é, pra, obviamente, jogos MD3, né, melhor de 3, e, ela é uma carta que quando você, ela é uma nave, né, custo 3, 3, quando você tem a iniciativa e você ataca com ela, você recupera 2 de vida da sua base, então é uma carta bem forte, tem um corpo bem forte, entra cedo, e você conseguindo controlar essa questão da iniciativa, você tá sempre recuperando 2 de vida com ela. Depois a gente vai ter o Fleet Lieutenant, enfim, o Fleet, o Fleetzinho, um amiguinho aqui, o Pistoleiro, custo 3, 3, quando a gente joga ele, a gente pode atacar com uma unidade, e se ela for rebelde, ela ganha mais 2, mais 0. Esse cara, ele tem sido muito utilizado, tá, em decks agressivos, ele é um cara muito bom pra decks agressivos, por que que a gente tá usando ele aqui, né, por que que o Gui tá usando ele num deck controle, tá, porque normalmente é um cara que ele vai entrar ou com a o Wing, que eu vou falar mais pra frente, né, dando aí bastante vantagem e sinergia pra você no late game, ou ele vai ser um cara que de repente vai entrar num turno mais cedo, mas pra poder, por exemplo, aumentar o poder de um Marine, de um Mamon, enfim, o Colonial não, porque ele não é rebelde, né, mas de um Akbar, de um Echo Baser, pra quê? Pra conseguir tirar unidades de resistência grande do outro lado, então, é bem bom, e assim, vai ter momentos que o jogo vai tá tão bom pro teu lado, tão bom pro teu lado que você só vai fazer esse cara pra botar pressão e finalizar o jogo mais rápido, é isso. Depois a gente vai ter o Cannon Jaros, até abri o Cannon Jaros aqui que também é um carinha que tá jogando, ó, tá jogando no deck da Era, por exemplo, tá jogando no deck do Luke, tá jogando nesse deck aqui também, porque é uma carta com muita versatilidade, tá? Ele é um custo 4, 4, 5, tá? Ele é um Spectre, por isso que ele joga no deck da Era, não tem punição, né, pela questão do aspecto. Toda vez que você ataca o jogador, né, o adversário vai descartar uma carta do deck dele, do topo do deck, né, vai colocar a carta do topo do deck pra cada unidade de Spectre. Nesse deck aqui, ele não necessariamente vai ser um deck de Spectre, tá, gente? Eu acredito, inclusive, que ele é o único Spectre desse deck, né? Acho que tem esse Rogue Squadron também acho que é Spectre. No deck da Era, esse cara vai, obviamente, que é um deck de Spectre, ele vai ter uma possibilidade de fazer, às vezes, o oponente descartar duas, três, quatro cartas de uma vez só. E aí você vai ganhar um de vida pra cada tipo, né, de aspecto diferente entre as cartas descartadas. Então, assim, ele, cara, você tá negando o recurso pro seu oponente, né? Afinal de contas, o seu deck, ele tem uma quantidade de cartas limitadas, normalmente as pessoas jogam com 50 cartas no deck, então você faz o seu oponente descartar a carta do deck pra pilha de descarte e você ainda vai ganhar pelo menos um de vida pra cada, né, nessa brincadeira. Então, ele é um cara quatro, cinco, um cara que bate bem, recupera a vida, nega recurso, então ele é bem completinho, né? Ele tem, cara, várias vantagens aí numa carta só. Passando pra mim, a gente tem o Take Down, Take Down tá aqui atrás, mas eu acho que eu tenho que tirar um pouquinho aqui, Take Down. Take Down é simples, gente, custo quatro, você derrota uma unidade com cinco ou menos de HP restante. Então, por exemplo, você pode ter uma unidade que, sei lá, é oito de HP, mas se ele já tomou ele três de dano, então se ele tem cinco ou menos de HP restante, cara, é defeat pelo Take Down. inclusive é uma carta que, se eu não me engano, acho que ela é incomum e ela tá bem carinha pra uma carta incomum, tá? Mas, mas enfim. Aí a gente vai ter aqui a Bright Hope, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui pra gente ver ela. A gente vai ter aqui a... Beleza, Thiago, jogou o que sabe agora, né? Aí a gente vai ter aqui a... Eu não... Eu não consigo? Consigo. A Bright Hope é muito boa também, né? Ela é um custo 4, 2 barra 6, então, cara, ela não bate bem, mas ela tem uma bunda enorme e quando ela entra, você pode devolver uma carta, né? Uma unidade que você controla pra sua mão. Se você fizer isso, você compra uma carta. Então, é... Você pode, por exemplo, ter feito um Fleet Lieutenant, assim, no começo do jogo e aí depois você pode querer devolver ele pra mão pra poder utilizar a habilidade dele de novo. É... Ou até mesmo, de repente, devolver alguma unidade verde danificada, que esteja machucada. Um Battlefield Marine que tá ali, pô, com 2 de dano, tá quase morrendo. Um Kinnan Jaros tá quase morrendo. Um Echo Baser também. E aí você quer devolver pra mão, você compra uma carta, depois você faz ele de novo. De repente, com um Coronel na mesa, você vai ganhar mais vida. Então, cara, é uma carta chata. É uma das cartas, pra mim, por exemplo, que joga de Boba Fett, né? Que não é um deck tão agressivo, que não tem tanta essa... Essa questão de conseguir atacar de todos os lados. Cara, pra mim, é uma carta muito difícil de remover. Porque, por exemplo, a minha melhor nave espacial é... Nave espacial foi incrível, né? Porque é... Nave... Será que tem nave de ground? Eu não sei. Agora eu fiquei curioso. Porque se existe nave de ground, eu tô certo. É a nave espacial. Isso aqui é uma nave de ground. É o Speeder. Não deixa de ser uma nave. Enfim, cara. É isso. É... Pra mim, cara, é muito difícil de remover, porque, por exemplo, a minha melhor nave é o Fretfire Spray, tá ligado? Cliquei aqui de novo. O Fretfire Spray, né? Na vizinha do Boba, ela é 5 barra 6. Então, tipo, ela não mata, não destrói a Bright Hope em um ataque. E normalmente, essa Bright Hope, cara, ela... Enfim, nesse deck até que não, tá? Nesse deck até que não. Mas, normalmente, outros decks que jogam com, né, o heróico e o verde, o heroísmo e o verde, cara, eles conseguem botar marcador de experiência, conseguem botar, enfim, várias coisas nessa carta aqui pra ela poder ficar mais forte e mais difícil de ser removida. Passando pra frente, temos o Vencus, também uma outra remoção, assim, cara, pontual, é isso aqui. A gente vai ter, então, um pacote de 9 cartas de remoção, né? Make an opening, take down, e no topo da curva o Vencus, que ela derrota uma unidade não líder. Então, cara, ela não se importa aí com o HP e nada. Ela, obviamente, não vai derrotar o líder, mas derrota qualquer outra coisa. E a gente vai ter o Rogue Scredon Scremisher, custo 6, 4, 6. Tem o Ambush, então aquela habilidade que se você quiser ele já pode entrar na mesa batendo, né? E quando você joga ela, você devolve, né, uma unidade de custo 2 ou menos do seu apírito de descarte pra sua mão. Então, cara, aí é 1, 2, 3, 4 cartas aqui que você pode dar como alvo pra devolver, né? Então, uma cartinha muito boa também. Aí a gente vai ter aqui também o Lukezinho, que foi outra carta que eu acho que vale a pena dar um destaque, porque tanto no deck do Luke Skywalker quanto nesse deck aqui é uma carta muito poderosa, né? Ele é um custo 7, 6 barra 7. Quando ataca, recupera 3 de vida. Só que quando você joga ele, você dá menos 3, menos 3 pra uma unidade inimiga nessa fase. Se uma unidade aliada morreu, foi derrotada, você dá menos 6, menos 6. Então, normalmente, principalmente quando você... Você não quer fazer o Luke... Se você tiver a iniciativa, né? Você não quer fazer o Luke logo no começo. Então, provavelmente, você vai tentar trocar uma unidade sua com a unidade do oponente, ou você vai ter uma unidade ali com o Sentinela, teu oponente vai tentar destruir ela, né? Tirar ela da frente com uma outra unidade dele. E aí você vai fazer o Luke com essa habilidade de dar menos 6, menos 6. que normalmente, sei lá, 95% dos casos vai eliminar a ameaça. Uma ameaça grande, tá? De late game. Então, assim, é isso, sabe? Muito bom o Luke. Aí, passando pra frente, vai ter a U-Wing Reinforcement. Gente, essa aqui, pra mim, já é uma das melhores cartas do jogo, tá? Quem joga Magic The Gathering conhece uma carta chamada Companhia Grupada, ou mais conhecida como Collected Company, né? Que é uma carta que a gente olha 6 cartas do topo do Grimório e pode botar 2 criaturas de custo 3 ou menos na mesa, né? Ela é uma carta muito forte, muito forte. E aí o Wing, ela lembra muito essa carta, tanto que o pessoal brinca, né? Porque sempre que a gente fala dela e alguém pergunta qual carta, a pessoa fala a Company. Então, essa é a Company do Star Wars. Você vai pagar 7, vai procurar nas 10 cartas do topo do seu Grimório 3 unidades até 3 unidades com custo combinado 7 ou menos e jogá-las de graça. Então, são 3 unidades até 3 unidades que podem entrar no campo, né? É, é, é... de graça, né? De graça não que você pagou 7, mas enfim. Então, nessa brincadeira pode vir um Luke, nessa brincadeira, né? Pode vir um Rogue Squadron e um R2-D2, uma Bright Hope e um Fleet, um Cannon de Arrows ou a de Merock Bar ou outras coisas aqui também, né? Enfim, cara, as possibilidades dessa carta são altas, são quase, né? São diversas, não vou falar que são infinitas porque infinito é muita coisa, né? Mas são diversas as coisas pra se fazer com essa carta, enfim. Uma carta, tipo, muito, muito, muito boa, muito forte e eu acho que se você tá jogando de Rebelde com verde, sabe? de Rebelde no caso de Heroísmo, né? Com verde, eu acho que dificilmente vai, vai, dificilmente não vai ser muito bom usar essa carta, tá? É isso. E aí, por último, vamos ter a Home One, tá? Essa também é o topo de curva, é aquela carta que quando entra, entra meio que, cara, pra fechar o jogo, né? Ela custa 8, é uma 7,7, ela tem Restore 2, então quando ela ataca você recupera 2 de vida da sua base e cada outra unidade aliada ganha Restore 1, tá? E quando você joga ela, você pode jogar uma unidade da sua pilha de descarte de custo 3 ou menos, uma unidade de Heroísmo. Então, normalmente, cara, qual que é o grande chato dessa nave? Ela vai entrar, vai trazer de volta um Eco Base Defender, então você já vai travar ali o chão e quando for a sua vez de atacar, você já vai recuperar mais um da sua base, tá? É um deck, cara, esse deck é um deck muito, muito forte, tá? É um deck muito, muito chato de se jogar contra, principalmente se você tiver com um deck agressivo e a minha dica é se você for jogar com esse deck, se você tiver com um deck agressivo, com um deck mid-range, cara, é você, cara, descer o braço, você não pode equipar uma mão duvidosa, você tem que ser ganancioso, você tem que ser gananciosa, equipar uma mão muito, muito, muito curvada, porque, cara, além de tudo, além de recuperar muita vida, é um deck com 30 de vida, é uma base com 30 de vida. Então, assim, pra ganhar desse deck, cara, você tem que ser curvado, tem que ser agressivo, torcer pra começar com a iniciativa e torcer um pouco também pro deck também dar uma leve brincada, porque esse deck não é imbatível, tá? Não é infalível, sendo muito honesto com vocês. O Gui pilotou muito bem ele, tá? Não é um deck óbvio de se pilotar, não é um deck completamente fácil de se pilotar, mas é um deck muito bom, é um deck muito, muito legal, principalmente se você tá enfrentando ambientes aí na sua loja, nos campeonatos, que tem muito agro e você não tá conseguindo lidar muito bem com isso, beleza? O segredo pra ganhar desse deck é não deixar ele chegar no turno 7. Se chegar no turno 7, você provavelmente perdeu o jogo, tá? Provavelmente perdeu o jogo. Então, segredo contra esse deck é ganhar aí turno 5, turno 6, não deixe chegar no turno 7, não deixe o Chubaquinha flipar, porque se ele flipar, você provavelmente perdeu o jogo. É isso, pessoal. Hoje, então, falamos sobre esse deckzinho do Gui. Eu quero trazer outros reviews de deck aqui, assim, bem completinhos pra vocês. Eu sei que esse vídeo ficou bem grande, mas eu acho que vale muito a pena fazer esses vídeos maiores pra poder, cara, dissecar cada detalhe do deck, cada detalhe de carta e fora outros lugares que essas cartas podem jogar também. então explorar as forças, as fraquezas do deck. Se vocês curtiram esse estilo de análise de deck, deixa nos comentários pra eu saber se vocês querem análises mais profundas. Se vocês preferem uma análise mais rasa e mais rápida, ah, Thiago, eu prefiro ver um vídeo só de 15 minutos e falar rapidinho sobre as cartas porque eu só quero ver a decklist. Deixa nos comentários porque aí também é tentar agradar o máximo possível aí a maioria de vocês com os conteúdos do canal, beleza? Queria agradecer muito, 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 muito todo mundo que assistiu até aqui, parabenizar o meu amigo Gui, a gente provavelmente vai gravar, a gente combinou, tá, de jogar um draft com a box que ele ganhou, a gente tá ainda combinando isso direitinho, o dia, exatamente, e eu provavelmente vou gravar um vlog desse draft pra vocês, tá? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder esse e muitos outros conteúdos de Star Wars eu tô fazendo quase a mesma quantidade de conteúdo de Star Wars e Magic aqui no canal, Magic, então se você não é fã de Magic, só tá aqui pelo Star Wars, não tem problema, acho que a cada dois, três dias teremos um vídeo de Star Wars aqui no canal, então sinta-se bem-vindo aí, sinta-se bem-vinda, é muito importante inclusive esse apoio, tá? Mande esse vídeo pros seus amigos, grupos aí, galera que tá querendo aprender, peça pra galera se inscrever aí, dá essa moral, vamos fazer a comunidade de Star Wars crescer cada vez mais aqui no Brasil, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, grande beijo no coração de vocês e até a próxima, valeu!